Estar aqui conosco esta noite. Espero que vocês gostem do nosso gestão. Vamos dar início a nossa atuação com vocês. A banda do Ernesto Macedo. Uma salva de palmas para ele. A banda do Ernesto Macedo. A banda do Ernesto Macedo. Uma salva de palmas para ele. A banda do Ernesto Macedo. Uma salva de palmas para ele. A banda do Ernesto Macedo. A banda do Ernesto Macedo. Uma salva de palmas para ele. A banda do Ernesto Macedo. Uma salva de palmas para ele. A banda do Ernesto Macedo. Uma salva de palmas para ele. A banda do Ernesto Macedo. Uma salva de palmas para ele. A banda do Ernesto Macedo. Uma salva de palmas para ele. A banda do Ernesto Macedo. Uma salva de palmas para ele. A banda do Ernesto Macedo. Uma salva de palmas para ele. A banda do Ernesto Macedo. Uma salva de palmas para ele. A banda do Ernesto Macedo. Uma salva de palmas para ele.